Meu Deus! Então você trabalhou durante 4 anos, juntou dinheiro durante 4 anos para realizar o sonho de ser modelo no Brasil. É isso? Essa é a história da Diana. No programa de hoje, Fred entrevistou o modelo Diana, uma jovem que saiu de Moçambique em busca de novas oportunidades no Brasil. Durante a conversa, Diana compartilhou detalhes emocionantes de sua trajetória, contando como era sua vida antes de deixar Moçambique e os seus desafios que enfrentou ao chegar ao Brasil. Ela explicou as dificuldades pelas quais passou antes de conseguir o apoio necessário para dar continuidade aos seus sonhos. Diana também aproveitou o momento para esclarecer uma polêmica que tem circulado nas redes sociais, onde a acusam de ter negado a sua verdadeira identidade. Ela respondeu de forma clara e objetiva, colocando um ponto final nas especulações. A Jove falou sobre a sua carreira que está indo muito bem e mencionou que em breve pretende surpreender a todos com novos projetos que serão lançados em Moçambique. Foram tantas revelações durante a entrevista que você não pode perder. Portanto, não saia daí e se inscreva no canal, ativa o sino das notificações para não perder as próximas novidades. Após assistir o vídeo completo, deixe seu comentário para compartilhar suas opiniões sobre essa grande entrevista. E vamos para o vídeo de hoje. Janta, toma café tudo direto. Eu não sei se a Diana me ouve. Oi Diana, tudo bem? Tudo. Oh, agora eu estou a lhe ouvir. Feliz aniversário. Obrigada, você grita muito quando fala. Eu grito muito. É. Mas eu falo assim, Diana. Eu não consigo lhe ver. Espera, vai me ver. Já começou a me detonar. Eu grito muito. Você grita muito quando fala. Diana mesmo, está muito agressiva lá. A Diana diz que não me vê. Há como dar imagem aí, a minha imagem, Diana. Mas está me ouvindo, não é? Estou. Está lhe ouvindo, está me ouvindo. Daqui a pouco você vai ter acesso à minha imagem. Eu consigo lhe ver perfeitamente. Os moçambicanos todos estão lhe a ver perfeitamente. Eu vou pedir a produção. Ajustem lá a imagem, a Diana. Faz o seguinte, Diana, não tem um outro celular para me ver através do Facebook aí? Oi, Fred, eu não estou escutando. Não está me ouvindo agora? Estou ouvindo muito pouco. Está bem. A nossa equipe de produção vai trabalhar nisso. Ô, produção, façam isso aí para nós podermos interagir com a Diana, não é? A nossa primeira convidada para a edição de hoje no show do Fred. Daqui a pouco, Dama do Blink, mas para já, a nossa primeira convidada é a jovem Diana. Ela que vem surpreendendo o mundo, não é? Pela sua determinação, coragem. Ela que fez uma aventura ao Brasil. E, graças a Deus, hoje ela tem sido muito, mas muito reconhecida a nível brasileiro. Olha, já consegue me ouvir agora? Consigo. Ver, não. Consegue ver e ouvir? Não, ver, não, mas consigo lhe ouvir. Está bem, vamos conversar, Diana. Nós estamos em direto no Facebook, depois nós vamos poder ver a nossa entrevista, está bem? Podemos começar? Pode. Ok, feliz aniversário primeiro. Obrigada, Fred. Quantos anitos? Oi? Quantos anitos? Sim, cavaleiro pergunta isso. Caramba. Pensei que você era um cavaleiro, pá. Ah, é? Dizem, quem foi que disse que eu sou cavaleiro? Eu pensei, eu sei que você não é. Não faz isso, Diana. Não faz isso. Eu sou gente boa. Se você pergunta meus anos, eu porque você não é cavaleiro. Os cavaleiros não perguntam anos. Sério? Está bem, feliz aniversário, está bem? Obrigada, querido. Como é que está a Diana? Oi? Como é que está a Diana em Brasil? Eu estou bem, graças a Deus, graças a muita gente que está me apoiando aqui, eu estou bem. Graças a você, né? Está falando bem meu nome lá. Ah, eu falo bem de si? Fala muito. Opa. Dizem uma coisa. Este era o plano. Este era o plano. Instalar-se no Brasil? Ou o plano era chegar ao Brasil, conhecer o Carlinhos, fazer uma visita a Relâmpago e regressar a Moçambique? Qual era o verdadeiro plano? O meu plano era ficar aqui, trabalhar aqui, já que a Moçambique não temos muito, não vivemos muito sobre a moda, né? Então, o meu plano é aqui. É aqui. Mas deixa-me só perceber, talvez, o historial da Diana, porque eu, em particular, conheci a Diana quando a Diana mudou para o Brasil, não é? Quando a história toda foi publicada, a sua viagem a Brasil, o Carlinhos e tal, e mais. Eu, em particular, não conheci a Diana. A Diana é modelo de profissão? Oi? A Diana sempre foi modelo? Sempre, sempre. Sempre quis ser modelo, sempre fui modelo. Gosto de câmeras. Gosta de câmeras? Já. Sempre gostou? Hoje mesmo eu tenho um desfile. Ah, hoje tem um desfile? É, eu só dei o tempo a vocês. Estamos nos arrumando. Está vendo como eu estou? Estava me arrumando. Ok. Mas deixa-me perceber. Esta paixão de modelo começa aqui em Moçambique? Já em Moçambique eu gostava de moda, Diana? Já gostava. Sempre me achei modelo. Gostava de ser modelo. Era eu. Gostava de tirar fotos. Ficar linda. Sempre gostei. Sempre gostou. Mas em Moçambique eu nunca tive oportunidade de estar agora no Brasil, não? Não, não. Não. Nunca tive oportunidade. Ok, ok. No Brasil, você faz o trabalho de modelo. Sim, sim. A gente tem acompanhado alguns vídeos seus nos últimos tempos, Diana, e a gente percebe que você anda muito revoltado com o povo Moçambique. Anda muito revoltada com o Moçambique. O que é que está acontecendo? Revoltada? Como assim revoltada? Os teus últimos vídeos, eles são muito agressivos em relação ao nosso país. Eu recordo que um dos teus vídeos, você disse que eu não precisava de voltar, não pretendo voltar para este país. Exemplo, você falou que eu não queria, não pretendo voltar a Moçambique. Tem esse vídeo dizendo que eu não pretendo voltar para Moçambique? Como assim? A minha família mora lá. Não existe esse vídeo, Fred. Não existe, não. Dizendo que eu não pretendo voltar para Moçambique? Não, mas você falou uma coisa assim, que Moçambique é uma... Qualquer uma coisa idêntica, que Moçambique é um país de... Você não falou isso recentemente? Não, eu disse que Moçambique era um país complicado, difícil para viver, no assunto da moda, dos artistas, sei lá, mas dizer que não pretendo voltar, acho que essa palavra não existe, não falei não. Exato. Mas pretende voltar a viver a Moçambique? Viver, viver, não sei, né? Depende. 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 Diz uma coisa, Diana. Está a ganhar dinheiro com o moda aí no Brasil? Graças a Deus. Graças a Deus. Está a fazer dinheiro? Oi? Está fazendo dinheiro com o moda aí no Brasil? Sim, sim. Graças a Deus estou fazendo. Está a faturar, então. Não, mas consigo estar bem, né? Faturar. Faturar quem fatura é você, né? O dono da televisão. A gente consegue estar estável. A gente consegue estar estável. E a nível... E a nível... Dizias agora que estás neste momento a preparar-te para fazer um concerto aí? Tens um... Agora tens um espetáculo agora de moda aí? Tens um desfile agora de moda aí? Dizia? Hoje mesmo, às nove da noite, temos um desfile ao vivo no Calinho de Maia. Eu sou jurada e vou desfilar também. Está menos preparada. São as horas da manhã aqui, né? E como é que está assim a nível de imagem e visibilidade da Diana? A gente tem acompanhado o que você vem fazendo aí através das suas redes sociais. Você faz questão de nos... De postar, mas dá para perceber pelas imagens que a Diana está bem. A gente percebe pelo rosto que a Diana está feliz em Brasil. A gente percebe que a Diana se encontrou em Brasil. Mas como é que está a Diana a nível de imagem no Brasil? Como é que a Diana está aí? Feliz? Estou, graças a Deus. Eu estou muito feliz realizada. Ainda não realizei mais sonhos, mas eu estou feliz. Ô, Fred, quando você faz o que você gosta, você fica feliz. Eu acho que você se sente feliz gritando, falando aqui. Você se sente feliz. Então, eu me sinto muito feliz fazendo aquilo que eu gosto. Eu estou muito feliz. Muito feliz. Feliz, é isso que você dizia? É. Exato. Aí está, Diana. Mais uma questão, porque eu não quero roubar muito tempo. Tem saudades aqui do povo moçambicano? Do povo não, da minha mãe. Ah, da sua? Meus irmãos. Tem saudades de Moçambique? De Moçambique? Sim. Tenho praias lindas em Moçambique. Ok. Ok. E em relação às críticas que as pessoas vêm fazendo nas redes sociais, como é que você reage em relação a isso, Diana? Porque eu vejo aí algumas pessoas dizendo, olha, a Diana está se achando, a Diana está se fazendo agora que viveu no Brasil, no Brasil assim que é, agora que é uma modelo lá, a Diana está se achando. Como é que você gera essas críticas do teu povo moçambicano? Porque é o teu povo, Diana. É bom, né? Porque dá engajamento e eu gosto. Ok. Essas críticas, de certa forma, não abalam a Diana, não te deixam assim triste. Olha, o meu povo, eu estou aqui suando, estou aqui trabalhando, estou aqui me esforçando. Em vez de me apoiar, é o mesmo povo que estava a criticar. Uma das coisas que criticam bastante a Diana é o fato do sotaque estar inclinado ao brasileiro. Enfim, a Diana não se deixa levar para essas críticas, não. De jeito nenhum. Se fosse a minha mãe fazendo isso, eu estaria meio assim triste, porque eu estou aqui lutando pela minha família, então, uma pessoa alheia, que não contribuiu nada a mim, que nem me deu o dinheiro de imposto, vou me preocupar com o povo que não me dá nada de imposto, nada de nada. Não, não, não. Eu fico feliz. Quanto mais você critica, mais força eu tenho para vencer. Então, as críticas sejam bem-vindas. Exato. Portanto, a tua força é a sua mãe, mas a tua família, eles é que são o suporte da Diana. A razão de você estar aí no Brasil é pela sua família, é isso? É pela minha mãe. Tudo, tudo pela minha mãe. Eu nasci sozinha, Fred. Eu só tenho a minha mãe. Meu pai moreu quando minha mãe estava grávida de duas semanas, três semanas. Quer dizer, meu pai que nem sabia que minha mãe estava grávida. Então, quem segurou a mim foi minha mãe, tudo, tudo a minha mãe. Então, estou aqui através da minha mãe, não para o povo. Minha mãe. Portanto, tudo que você está fazendo aí no Brasil, porque eu sei que eu vi agora, dizia recentemente, que quando você chegou aí, até dormiu na rua, não é? Dormiu na rua, não tinha onde dormir. Portanto, este sacrifício todo é para a sua mãe? Só para a minha mãe, mais ninguém. A minha mãe é a única pessoa, a minha rainha, tudo para mim que eu tenho. Eu não tenho mais ninguém, não tenho tia, tio. Eu só tenho minha mãe e meus primos que são orfãs também. Então, tudo é para a minha mãe e meus primos, a minha família e para mim também. Eu preciso de viver uma vida boa. Eu já sofri muito na infância, criança. Então, já chegou a minha vez de viver uma vida boa a mim, a minha família, só para a minha família. Aliás, eu estou ajudando também outras pessoas que não são a minha família, né? Tenho precido muito do orfãs na beira, chumonho. Então, as pessoas também que merecem vão ganhar de mim. Diana, deixa eu perceber. Dizias que tens feito ações de caridade agora, é isso? Vem-se ajudando também outras pessoas que precisam? Sim, sim. Para quem não conhece a Diana, porque a senhora já julgou a Diana. Porque hoje em dia a Diana aí é famosa, a gente vê aí modelo. A gente vê, eu por acaso vi uma vez, estavas aí com um ator da Recó. Eu gosto muito de novelas, sou muito fanato de novelas. É um ator muito bom da Globo. Caio Castro. É o Caio Castro. Caio Castro. Portanto, a gente vê que as coisas estão acontecendo aí, boas na tua vida, através das redes sociais. Diana, para aquelas pessoas que julgam a Diana sem conhecer a Diana. Resumindo, a Diana é de onde exatamente? Fala-nos um pouco de onde, como é que foi um pouco a tua infância? Porque hoje a Diana está aí bem sucedida. A Diana hoje está aí a brilhar no Brasil. A Diana hoje é uma modelo de sucesso. Está a fazer coisas. E é difícil. Uma moçambicana que saiu do Moçambique, do nada, foi ao Brasil. E o Brasil, olha, não é Angola, não é Portugal, não é vizinha África do Sul. O Brasil, meu irmão, existe milhões, milhões de brasileiros. E não é fácil sair do Moçambique para chegar ao Brasil e ter um espaço para brilhar. A Diana conseguiu furar o Brasil. Para aquelas pessoas que talvez não conhecem a Diana, só julgam a Diana hoje, porque hoje a Diana está aí. Resumindo, quem é a Diana? De onde é que vem? Gente, eu sou Diana, eu nasci na província da Zambesia, no distrito da Maganja da Costa, no localidade de Nantes. É lá onde eu nasci. Lá onde nem caro, nem bicicleta, faça muito bem. É difícil ver até o moto. E eu nasci lá. Com meus nove anos, minha mãe me levou para eu morar no distrito de Namacura. É lá onde eu estudei. Fiz a minha décima primeira. E décima segunda eu fiz no Maputo, na Maniça. Ok. E eu voltei para lá na Maganja da Costa. Mesmo assim, quando eu voltei, arrumei minhas sacolas tudo, fui morar na Machixe. Já ouviu falar, Fred? Se conheço a comunidade. Exato. É lá na Machixe onde eu trabalhei, conservei todo o meu dinheiro. Eu disse, eu vou atrás do que eu sempre quis ser modelo. E arrumei meu dinheiro, arrumei tudo. Passei tanta necessidade, você não sabe. Se eu contar aqui, vai ser muito até amanhã, né? E foi muito difícil. Mas consegui. E por que escolheu ir aventurar no Brasil? Poder aventurar aqui na África do Sul? Por que escolheu ir ao Brasil? Por que decidiu aventurar-se no Brasil? Fred, eu sou muito inteligente. Eu primeiro pesquisei, comecei a procurar qual é o melhor mercado. E eu tenho uma pessoa que eu tanto amo aqui, que é o Carlinhos Maia. Eu me espelho muito nele. Eu vi muito, 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 muito sobre a vida da internet e do Instagram. A gente, o Fred, a gente aqui vive muito pro Instagram. A gente vende muito pro Instagram. Vocês vivem pro Facebook, vendem no Facebook. Nós aqui vendemos muito no Instagram. Então, eu via como é que as pessoas... Olha, no Brasil, é um país da América Latina, onde vende muito no Instagram. Então, eu vi, não, é lá onde está meu ídolo, é lá onde eu vou trabalhar. Porque lá, a vida do moda, ele é bem recebido. E estou aqui. Então, você começou a pesquisar o Carlinhos e o Carlinhos aceitou? Logo, começou a conversar com você? Eu pesquisava sobre a moda, onde devia estar, onde devia ficar, onde devia desenvolver a modelo Carlinhos. Eu, além de ser modelo, eu crio outras coisas, outras roupas, sozinha. Ok. Então, você conhece um criador em Moçambique que é famoso? Localmente, eu conheço. Tem muitos. Localmente. Você é famoso? Um designer aí? Tem, está aí, não conheço está aí, não conheço está aí, não conheço? Tem o Valdo, o Tereirinho, tem o Feliciano da Câmara. São muitos. Não conheço, então... É difícil, olha, os criadores de Moçambique só podem ser reconhecidos em Moçambique, não internacionalmente. Então, para você ver aqui, o meu criador, o meu estilista, ele é conhecido, até com Valenciana. Olha, velho, Moçambique só pode ser reconhecido em Moçambique. Eu vi que não, eu devia ir no lugar onde eu vou ser reconhecido e pronto. Então, aventurou para o Brasil. E o Carlinhos... Desculpa, uma questão. O Carlinhos, o que é exatamente aí? O que é que ele faz com o Carlinhos? Fala-se muito, Carlinhos. Fala-se muito, Carlinhos. Ele é o que, o Carlinhos? O Carlinhos, parece meu... É assim, primeiro para mim é Deus, segundo a minha mãe, terceiro é o Carlinhos. O Carlinhos foi o meu herói, o meu salvador. Então, ele é tudo para mim. Você, passagem, tudo, quem foi que pagou foi a Diana, é isso? A Diana simplesmente pegou mal e entrou para o Brasil, sem garantia. Tudo, 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 tudo fui eu que fiz, tudo. Trabalhei durante quatro anos na loja dos indianos, os indianos mais conhecidos, mais famosos, tudo. Juntei o meu dinheiro, fiz o meu visto, tudo, eu disse, vou atrás. Meu Deus! Então, você trabalhou durante quatro anos, juntou o dinheiro durante quatro anos para realizar o sonho de ser modelo no Brasil, é isso? Essa é a história da Diana? Isso. E quando chegou para o Brasil, eu ouvi dizer que até dormiu na rua, é isso? Sim, sim, quando eu cheguei ao Brasil, eu não tinha mais dinheiro, meu dinheiro já tinha terminado. Eu dormi na rua durante vinte e nove dias. Ali, eu já tinha pessoas moradoras da rua, começamos a trabalhar de noite, catar lixos. Espera, a Diana dormiu vinte e nove dias na rua? Sim, vinte e nove dias na rua. Está falando sério? Sério? Eu dormi vinte e nove dias na rua, só que a pessoa que me deixava eu dormir no povo dele, quando eu comecei a ganhar dinheiro, ele moreu, fiquei um pouco triste. Até hoje. E durante esses vinte e nove dias, como é que tu te viravas para alimentar, para comer? O que é que tu fazias para sobreviver? Fred, aqui na rua, os moradores da rua, eles são muito bem cuidados, tem pessoas, igreja de caridade, que eles dão almoço, jantar, até café da manhã. Então, a gente recebia comidas na rua, aqui na Record TV, muito perto, a gente recebia comida todos os dias, todos os dias. O menino da rua aí mata bicha, almoça, janta? Janta, toma café tudo direitinho. Mentira. Aí no Brasil, o menino da rua, ser o menino da rua, anima. Você mata bicha, janta, almoça? Não, mas depende do morador da rua. Tem moradores da rua que chamam drogas, sei lá o que, dependendo, né? Exato. Em todos. E foi assim durante vinte e nove dias de ano? Durante vinte e nove dias. Vinte e nove dias. Até que o teu terceiro pai, neste caso o Carlinhos, o localizou? Até que o terceiro pai, que foi o Carlinhos Maia, eu fui localizar ele. Não, ele me localizou, eu fui localizar ele. Mas tu já conversavas com o Carlinhos aqui em Moçambique? Não, eu seguia muito. Ele mandava mensagem, mas ele não via, hein? Mandava muito mensagem, ele não via, só até que eu cheguei perto dele, que ele viu a mensagem só. Tu for achar o encontro do Carlinhos? Sim, sim. Meu, você estava confiando o quê, meu? Caramba, meu, o que é isso? Você saiu daqui para não saber, para ver na rua? Não tinhas nenhuma certeza, garantia que o Carlinhos iria te receber, não? Mas eu tenho fé, eu tenho fé até hoje. Eu só tenho fé, eu tenho fé até hoje, que me guia. Não precisava, eu não confiava em ninguém, porque o Fred, eu não conheço ninguém. Não conhecia aqui no Brasil, não tinha família. Eu comecei a ter família agora, que hoje estou conhecendo as pessoas. Eu só tinha fé e uma mala. Você saiu mesmo aqui com fé? Não. Sim. Caramba, não é? Então, esta Diana que nós queríamos conhecer hoje, aqui no Chão do Fred, porque agora temos uma imagem de uma Diana arrogante, ok? A imagem que nós estamos a ter, que as pessoas têm da Diana hoje, é uma Diana arrogante. É importante conversarmos, as pessoas perceberem quem você é, de onde é que vê, como é que chegou ao Brasil. Essa história é a história que muitos dos moçambicanos devem conhecer, devem perceber, ouvir. Porque a história, o que nós, as pessoas vê agora é essa Diana arrogante, esta tá com o espinho no prato onde comeu, do tipo, estás a falar mal do teu país, fala mal dos artistas, fala o quê? Portanto, é importante nós passarmos esta história de superação, porque é uma história de superação. Alguém que sai do seu país, sem garantia, com uma mala e alguns mecanismos, para ir a um outro país, e não é um país, é um país que todo mundo quer ser famoso. Mas eu conheço o Brasil, não pessoalmente, é meu país de sonho, você já disse que eu não gosto de viagens longas. Só nunca vim porque não tenho tempo para isso. Mas, não, eu tenho medo de estar no avião durante muito tempo. Agora, é esta história que nós queríamos conhecer da Diana. Quando conheço o Carlinho, a história já começa a mudar. A tua história muda. É, muda, a minha história muda, muda muito. Eu conheci numa quinta-feira, dia 5 de junho, ou julho, se não me engano, assim. E, dia seguinte, a minha história mudou toda, totalmente. A minha história, a história da minha família, a minha vida mudou. O Carlinho o acolheu? Me acolheu, me acolheu muito, Fred, muito mesmo. Muita coisa mudou de lá para cá, muita coisa mudou. E, atualmente, vive onde? Em São Paulo? Vive onde? Bahia? Onde é que vive? Eu, às vezes, vou na Bahia, dependendo do dia, do trabalho. Exemplo, agora estou em Alagoas. Já ouviu falar, né? Lá, na tela do Carlinhos. Ah, está dizendo Alagoas. Então, você vai andando em cidade, em cidade, é isso? Fazendo esse trabalho de modelo. Sim, sim. Depende. Às vezes, estou no Rio, às vezes, estou em São Paulo, às vezes, estou na Bahia. Agora, hoje, estamos em Alagoas. Meu Deus! Vamos sair daqui, acho que... Próxima semana. Você já se ama... Esse é modelo profissional. Acredita que sim, estou sendo. E um dia vou desfilar aí. Está ganhando dinheiro? Está ganhando dinheiro? Já tem dinheiro próprio? Já não depende do Carlinhos? Já não depende de um bico aqui, um bico aqui? Está ganhando dinheiro com modelo? O teu sonho está se tornando realidade, Diana? Está, 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 está. Está se tornando realidade. Meu Deus! Da Maganja da Costa. É Maganja da Costa, é isso? Que você falou? Só da Maganja da Costa. Sim, sim. Só da Maganja da Costa. Da Maganja da Costa para o Brasil. Quem te vê? É, né? Quem te viu, quem te vê? É, diga aí. Diz uma coisa. Agora, neste momento, estás aí no backseat. Temos como ver o que está a acontecer aí. Só para os dois perceberem realmente que estás aí. Tens como fazer um set aí, andar com o celular, para vermos onde estás. Oi? Tens como andar com o celular. Queremos ver onde estás exatamente. Eu estou na cama, estou deitada. Ah, não. Pensei que estivesse a preparar para entrar no show. E o coração da Diana, como é que está no Brasil? Fred, nós estamos, chegou a tabelereira, a menina que quer cuidar do meu cabelo, que está aqui fora. E eu estou aqui na cama de monte e quer ver. Olha. Ah, está bom. Está-se a preparar. É. E qual vai ser? Só umas duas últimas questões. Como é que está o coração da Diana aí no Brasil? Tranquila. Batendo com muita força. Sim, mas não é. Entendeu a minha questão, Diana? Qual é esse? Passa quanto tempo que está no Brasil, Diana? Passa uns quantos... Dois anos e três meses. Dois anos e três meses? Como é que está? É, dois anos e três meses. Como é que está o teu coração aí no Brasil? Está palpitar? Ô, Fred, você quer... Eu ainda estou... Só estou pegando, Fred. Pegando aqui, pegando lá. Ainda não há tempo de... Ai, o coração bater com muita força, não. Deixa eu perceber. Deixa eu perceber. Só estás pegando aqui, estás pegando lá. O que é isso? Estou pegando aqui, estou pegando lá. De frente, não entende essas pessoas. Ô, Fred, deixa eu te responder. Eu ainda não estou apaixonada. Mas estás apegada aqui? Estás apegada aqui? Não, estou apaixonada, mas não estou solteira. Tá bom? Tipo, fico, né? Transo. Pronto. Mas com fixo... Como é que é isso? Eu não entendo isso. Te fredeceram, Diana. Eu não entendo isso. Pô, espera. A Diana ainda não está apaixonada. Só transa, só. Ô, Fred, você já ouviu falar de vibrador? Vibrador é o quê? É fixo. Aquela coisa que mulher usa. Só tem um vibrador. É fixo. Não tem um homem. Dois anos e três meses. A Diana só usa vibrador. Sim, tem que ser assim. O quê? Eu não sei. Caramba. Essa é... Mas... Essa menina... Não namora, não namora, não. Só vibrador. Fred, tem que ser assim. Eu não quero namorar, não quero ficar com alguém, não quero ficar me atrapalhando. Você sabe... Olha, Fred, eu sei. Acho que eu já acompanhei você. Eu não conhecia você. Mas quando a minha prima me disse que, Fred, eu pesquisei um pouco da sua história. Deixa eu falar. Quando você tem um sonho, você deixa uma coisa te atrapalhar? Não, não. Jamais. Quando você foi tirado da TV onde você estava, você tinha um sonho de abrir seu TV. Será que você deixaria alguém atrapalhar seu sonho? Não, não. Pois, para mim, acho que o homem pode vir atrapalhar meu sonho e eu não vou fazer isso. Ok. Portanto, o homem pode atrapalhar aquilo que é o seu sonho? Sim, eu não vou conseguir amar um trabalho, minha mãe e o filho dos outros também, para cuidar, atenção. Olha, Fred, namorar aqui não é como namorar Moçambique. Namorar aqui você tem que dar atenção, tem que prestar atenção. Amor, como você está? Ora isso, isso. E eu tenho mais coisa para prestar atenção e eu tenho que ser isso. Quando eu for realizada como você, que está na sua TV, que só você acorda, está na sua televisão fazendo o que você... Eu vou procurar um homem, nem vou fazer como você, vou seguir o seu exemplo. Ok. Portanto, nesse momento, não quero homem, porque ele pode... Nesse momento, o foco é o teu sonho e cuidar da família. É. É isso mesmo. Família e sonho, mas nada. Não, mais nada. Família e sonho, mais nada. Exato. Aí está Diana em direto do Brasil, a nossa primeira convidada para o show de hoje. Muitos internautas aqui a dizerem força aí. Alguém está a dizer, vibrador não atrapalha teu sonho. Não, é uma coisa que eu uso e depois deixo onde fica e pronto. Como assim vai atrapalhar? Porque ele não fala. Carrega-se. Cara, não, mais uma pessoa que não fala... Usou, deixou na carga. Ah, não fala o gajo. Não fala. Não é como você que vai querer, amor. Me beija, amor. Faz isso, tu não. Ah, aquele gajo usou, deixou na carga. Já está. Não. Ok. Está certo. É. Olha que os internatos estão a ficar loucos já. Já consegue me ver aí ou ainda não? Ou só me ouve? Eu não consigo nem lhe ver. Está certo. Mas estamos em direto. Estamos em direto. Olha, Diana. Diana, eu quero agradecer pelo tempo concedido aqui no nosso show. Depois verás. O nosso programa está aí. Fica patente no canal. Mesmo agora, se entrares, é só recuar. Vás poder ver aí a tua entrevista. Foi bom conversar consigo. Talvez porque as pessoas não conheciam isto. Outro lado. Eu gosto de pessoas batalhadoras e você é uma das pessoas batalhadoras. Eu me recordo que no início, quando começou aquela polêmica das redes sociais, aquele teu sotaque, eu não me conhecia e logo de imediato o julguei aqui no show de frente. Mas, ao longo do tempo, eu também fui investigando para perceber quem tu eras, de onde é que vens, perceber um pouco o teu historial. E eu percebi que, na verdade, tu és uma jovem sonhadora, com muita fé, és uma menina batalhadora e hoje está onde está por mérito. Porque, portanto, tinhas um objetivo e conseguiste alcançar esse objetivo. Eu quero, deste lado, lhe endreçar forças aí na tua nova jornada, da tua história, da tua vida. Quero desejar aí muita força aí e em jeito de considerações finais. O que é que gostava de dizer ao povo moçambicano? O povo moçambicano está um pouco assim, chateado consigo por causa dos teus últimos vídeos. Dizias que não conhece o Baca, o Mistabal, enfim, não conhece o Yus, uma certa coisa. Não, mas não. Ô, Fred, eu disse que eu conheço o Baca. Eu já conheço o Baca. Eu conheço o Baca quando ele cantava. Eu não sei, ele já cresceu. Quando ele era muito criança, assim, cantava aquela música pequenininha, assim. Eu conheço o Baca. Eu cantava, eu escutava muito música do Baca. O Mistabal é que eu não conhecia. Ah, não conhece o Mistabal? O Mistabal não conhece? Não, eu não conhecia. Não, eu não conhecia. Mentira. Mistabal? Acredita que eu também não conhecia você? Ah, Fred e o Cias? Fred e o Cias. Quando a minha tia disse, é o Fred e o Cias que estão procurando. Olha, olha, deixa eu falar outra coisa. Você tem um funcionário que parecem praga. Tem o Zinaidine e essa menina aí. Meu Deus, esses ligam até você dizer, esse você paga quanto, hein? Não, não, não. Zanadine não é funcionário, é o diretor. Meu Deus, você tem que pagar bem esse aí. Tá aí ele, tá aí, tá aí, tá aí ele. Tá aqui, queres falar coisa? O Zanadine é nosso diretor-geral. Chama o diretor-geral. O Zanadine não é funcionário do canal. O Zanadine é meu parceiro. Tá vendo? Aquele parceiro que acredita em tudo. Aquele que com chuva, só ele, sem dinheiro. Ele está aqui. É aquela pessoa que está pela causa. O quê? Ele incomodou muito. Caralho, velho. Esse cara aí é demais. Toda hora louco de manhã. Só eu, Zanadine. Eu quero o quê, amigo? Eu quero dormir. Está às nove horas da manhã. Ah, eu sou da Fred e o Cias. Eu digo, filho, vai dormir. Vai tomar café. Vai fazer uma coisa boa. Paga quanto hoje, Zanadine? Quanto é que você ganha para incomodar as pessoas? Ele é meu filho. Espera. Quanto é que ele ganha para incomodar as pessoas? Demônio, você tem essa sua funcionária. Também vou ajudar ela. Ele está querendo. Minha, meu patrão. Por favor, Diana. Por favor, Diana. Não tem que entender, menina. Não tem que entender. Não tem que entender. Esta é nossa assistente. Como é que chama a nossa assistente? É linda. A moça que tem incomoda é linda. Ela é nossa assistente. Olha, o diretor de... É a mulher do meu... Olha, eu estou bebendo. Minha cachaça no dia do meu aniversário. Ela está ligando o telefone. Não para chamar. Eu digo, quem é? É a menina do Fred. Eu digo, manda ela dormir, fazer qualquer coisa. Olha, está aqui o diretor-geral. Não é que a menina está... Está aqui. Ela é o Zanadine. Esse é o nosso diretor-geral. Este é o cara que cuida de mim. Vê só ele. Este. Este é o cara... Oi, Zanadine. Você não tem nada para fazer, Zanadine. Ela diz que ele incomoda-se muito. Este é o Zanadine. Fala ela ou não vê? Bloqueei ele. Bloqueei ele. Zanadine, eu bloqueei. Eu nem sabia que tinhas me bloqueado. Bloqueaste? Veja aí. Eu já te bloqueei. Não pode fazer isso. Eu nem sabia que bloqueaste. Porque depois não vou... Você não... Não, eu só fiz umas três chamadas. Todas as suas mensagens, suas chamadas. Sim, eu fiz umas três chamadas para ti, não atendeste. E nem sabia que tinhas me bloqueado. Sete horas da manhã. Sete horas da manhã. Não é a hora que você tem que fazer um carinho na sua esposa. É o problema do fuso. Olha, Diana, deixe que me apresentaram. Este é o nosso diretor-geral do canal. Este é o jovem que cuida de mim. O Zanadine. Sim, ele é que cuida. Ele é meu pai. Eu também sou órfã. Então, ele é meu pai. Ele é casado. Ele é casado. Por quê? Ele é casado. Muito bem casado. Você cuida da sua esposa. Me deixa dormir, velho. Está bem, Diana. Vamos lá. Não, Diana, é assim. Liguei naquela hora. Eu não sei qual é a diferença do fuso horário de Moçambique e Brasil. Por isso é que liguei naquela hora. Quando liguei para ti... Mas não. Mas não. Ô, Zanadine, eu gostei. Gostei quando você me ligou. Só que eu estava dormindo e eu gostei. Eu até pensei que você era solteiro. Eu queria pegar você. Não, não, não. Sai disso. Continua com teu... Fica a ver. Olha, continua com teu vibrador. Olha, o Fred. Continua com teu vibrador. Diana, uma mensagem. Temos a seguir. Dá uma dubling aqui no show do Fred. Temos a seguir. Twentfinger, que vai falar conosco diretamente de Portugal. Desculpa, Angola. O Twentfinger já está em Angola. Logo após essa chamada, vamos sim falar com o Twentfinger de Angola. Diana, uma mensagem para o povo moçambicano. O que eu gostava de dizer aí à tua mãe e à sua família, que provavelmente estão neste momento ligados ao show do Fred. Os teus beijos e abraços para terminar. Ô, eu queria dizer à minha mãe, mas eu te amo muito. Você sabe que eu estou aqui lutando. Conversei com ela agora, sempre a gente conversa muito. E para dizer para todos os moçambicanos, gente, eu sou essa pessoa. Não tenho segredos. Não gosto, eu não levo desaforo. Gosto muito de bater para frente. Vocês pedem muita coisa para mim. Ah, representa o Moçambique. Eu não sei como é que vocês querem que eu represente, porque eu não tenho... Eu não sou político. Vocês sabem que eu não via com dinheiro de imposto. Brincadeira. Mas, só essa. Beijo e força. Quem quer seguir em frente, seguir um sonho, siga. Tenha fé. Vai conseguir. Eu amo todos os moçambicanos. Inclusive você, Fred, e seus funcionários. Beijo, aquele abraço. E eu vou trabalhar hoje. Não são funcionários, são colaboradores. Seus colaboradores. São meus parceiros. Eu já disse, Zena, o nosso pai aqui em casa. Ele cuida disso. Ele é o nosso diretor geral. E o resto são meus parceiros. De tu visão. Tá bom. Vou desbloquear, Zenaidino. Manda mais mensais. Cinco da manhã. Desbloqueado. Tá bom? Um beijo, Diana. Bom show aí. Obrigado pela ligação. Votes de uma excelente tarde. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Fred. Obrigada, coração. Beijo. Obrigado. Lá foi, Diana. A nossa primeira convidada. Dama do brinco daqueles.